Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Estou aqui na conta do Inox agora. O Inox falou que gosta de profits mais baratos. Tipo, 50 dólares tentando com 3. Então a gente vai para cima. Ele ganhou o sorteio dos beats. E a gente vai tentar fazer profits de 50 dólares com 3 dólares. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Já estamos aqui na conta dele. Ele está com um saldo de 250 dólares aqui já que a gente não vai mexer. A gente vai depositar para ele usando o cupom PROFIT que dá 30% de bônus. Vamos depositar 150 dólares. 150 dólares vai virar 195. E aí a gente vai até os 250. Vamos lá, guys. Ele quer várias skins de 50 dólares com um bet de 3. Então vamos começar aqui uma Alp Containment Bridge. Isso vai dar 4%. Quantas skins? Será que a gente consegue ganhar pelo menos 3 skins? Pelo menos 3 para pagar o depósito? A gente depositou 150. Mano, vamos na bet rápida aqui, velho. De maluco. Pô, tem que pagar logo, vai acabar, ó. Acabou o bônus. Ih, esse negócio de 4% aí não está dando uns legais não, velho. Paga. Ok. A primeira já veio. Com quanto? Com o provébile de quanto? 9,89. 1% pagava. Já deixa eu solicitar essa Alp para ele. Essa Alp é bem legal. Mais uma. Pegar o agente Frank. Podia pagar rápido também, hein. Roda aí que esse agente aqui, guys, é o agente do Oni. O Oni já zicou esse agente legal. Boatos que se você comprar ou ganhar esse agente, se você... Opa, já pagou aí, ó. É, eu não vou nem terminar a história. Eu não vou nem terminar a história para não desanimar o Inox, né? Então, guys, já foi 100 dólares e a gente ainda tem 124 dólares do depósito que a gente fez para ele. Deixa eu ver o provébile de fera. 9,87. Bom. Agora pode ser um M4A1S Player 2. 1,87. Chegou a Alp já Legal, a Alp veio veterana de guerra Caralho, essa Alp tá cara Achei que pelo preço ia vir uma FT Uma, sei lá Então já paga mais outra Aqui nós já pegou o valor Depositado E a gente ainda tem 100 dólares Do nosso depósito Vamos querer mais, vamos querer mais Ele falou que ele prefere profites assim Se ele for pensar em vender Realmente a facilidade de vender itens Mais baratos, entre aspas É mais fácil do que um item mais caro Bora, vamos nessa Alp Neonora agora Já chega pagando também Irmão, que isso Aí velho, 150 dólares Dole já virou 200 e a gente ainda tem 100 dólares Maca Jaguar Fé Saulo, faz uma print stream Pra mim, por favor Qual print stream que tu queres? Uma Desert Fechou Desert Igo print stream 5% Gostei de fazer 3 dol Pra 50 Saulin É uma Tática boa É uma tática boa Se pagar só Mas essa Desert Print stream aqui Já tá legal Óbvio que a gente quer mais Mas já tá legal também Vamos torcer pra pagar ela Um passo de cada vez Ah, gás Tem uma outra parada Que dá pra nós fazer aqui Pra ele, velho Retorno no tempo Em uma caixa De até 56 dólares Ah, fé Retorno, retorno Retorno, retorno Tá de boa Tá de boa Tá de boa Mano, tem uma Desert Print stream aqui De 55 dólares Eu vou nela Gastou o saldo Do cara? Gastei não, pô A gente usou o retorno No tempo Paga Legal, 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 legal Ah, e essa Desert De 56 dólares Não tá disponível Caralho, fui gulosão Fui pra de 50 dólares E não tá Não tá tendo Pra ganhar outra Essa daqui mesmo Bora, pera Pô, Saulão Essa tática dele aí É boa pra caralho É, é uma tática boa É uma tática boa Mas sempre que você busca Item mais barato Do que o saldo Que você tem Tipo, quando a intenção Sua é pegar Vários itens mais baratos Pra tentar Profit É sempre mais safe Do que quando você Tenta buscar Um item mais caro Tá ligado? Então, toma Ué Caralho Eu fui na USP, véi Puta, tá legal Vamos tentar Desert De novo O Desert aqui Tá difícil, véi Vamos querer Vamos querer Vamos querer Quase Mano, a gente ainda tem Mais 40 dólares De saldo dele Dele não Que a gente depositou Pra ele Vai pagar Essa Desert também? Tamo na fé Tamo na fé Salve, galera Esquisada Como é que tá, irmão? Tudo na paz? Temos mais 13 dólares Mano, eu vou arriscar Vou arriscar Eu acho que ele tinha Era 251 E uns quebrados Tá, essa daqui Pegar pra ele uma M4 Temu Cal Nossa, chegou os itens Eu não aceitei, véi A Alp tinha Chego também A M4 Vai voltar também Pode ver Desert Igo Print Spring Ah Tentei Pronto, guys Agora chegou aqui No limite Que no caso Era o saldo Dele mesmo A Desert Eu não consegui Por mais que eu ganhei Ela Mas vamos esperar Chegar tudo E vamos fazer o cálculo De quanto que a gente Ganhou pra ele Eu acho que a gente Ganhou por volta De 250 dólares Essa Alp é 57 Essa outra Alp é 56 Esse Agente é 55 Ainda tem mais 3 itens É uns 300 dólares, velho Mano, 300 dólar em real Dá quanto? 1.700 reais Saulão, se quiser Pode continuar aí Faz a boa Não, eu posso continuar Mas agora Como o saldo é seu Você me guia, né? Você fala E aí, Saulinho? Agora faz tal coisa Agora faz tal coisa Eu vou fazendo Mano, a USP Veio com adesivos dourados Não, a USP não é M4 Caramba, deve estar bonitinho O craft dessa M4, velho Paulo, coloca assim no título Nova forma de profitar No CS GONETE É Essa Vocês acham que essa tática É uma tática inovadora, velho? É, uma tática sim, né? Eu acho que a gente Nunca fez um vídeo Fazendo profite dessa forma 3 dó pra 50 Mas tem bastante gente Que faz, né? Tem bastante inscrito aí Que tenta Ele pediu pra gente Continuar aqui Então vamos Vamos querer Desert Igo Print Stream Saulinho, eu comecei Essa tática hoje E já tirei 400 dólares Com 152 dólar Depositado Ué, mas calma lá Tu botou 3 dólar Nessa Gucci E veio ela? Não, Saulinho Acho que eu coloquei 5 Não, foi 10 Mesmo assim, velho Mano, parabéns, velho Então hoje você tá no dream total Você pegou Até a luva foi hoje Não, a luva não foi hoje não Foi a partir da Gucci Dia 16 Acaba o trade lock É isso mesmo, ó Todas estão dia 16 Mano, ele já forrou tudo isso aqui hoje, ó A partir dessa Gucci em diante Pô, legal Legal Como querer Ainda fui numa Desert Um pouco mais cara Saulo, depois que pagaram essa Desert Faz o que você quiser aí Que eu já tô feliz Ó, o Inox falou Saulo, se pagar essa Desert Você tem que buscar M4 também Pra ele ficar com kit forte Então Eu tô querendo que pague essa daqui Pelo menos Eu devia ter recusado Continuar o conteúdo Paga Legal 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 Sofreu pra pagar Sofreu Mas pagou Mano, a ideia aí Da M4 Print Stream É uma boa Que aí ele fecha o kit O kit Print Stream Dá pra tentar M4 A M4 eu já tenho, Saulinho Ah, ele já tem a M4 Print Stream Já, gai Ele já tinha a USP também Pô Que que você pegaria? A Saulo Mini Nunca me pagou nada Ah, eu posso tentar conversar com ela aqui Pra ver se ela paga Humilde, né Dá pra pagar um M9zinho Caralho Pela primeira vez A skin mais próxima Das skin top É uma UMP Eu acho que a UMP Nunca ficou O Proveble mais próximo Das facas Irmão, a Saulo Mini Pode ser dura, hein Olha só a ponta do míssil Vamos buscar a Inox A Saulo Mini aí Ela é dura Ela é dura Ai, ai, ai Não foi aquele pagamento Que neto Ou de bola pra caralho Foi a mais baratinha Mas pagou Ai, ela não tá disponível A gente pode pegar outra coisa pra tu, velho O que que você quer, ô Inox? Tem alguma coisa assim que você fala Caralho, isso aí é agude Você quer a Desert Eagle Print Stream? É, ele quis a Desert mais fodástica Saulo ainda tem 49 dólares Vamos querer Spawns Redzinha aqui, né Nenhuma P250 Ok E agora? Saulo faz uma batalha com o restante do saldo Uma ideia meio louca Mas dá pra querer Vamos querer, vamos querer, vamos querer Se nós ganhar dos bots aqui Vai mais uns cento e poucos dol pra conta Vai ficar legal Ai, já começamos mal Começamos mal É, aqui perdeu Nossa, nossa Isso ganhou lixeira, velho Só a primeira que foi bom Ai, já chegou aqui a Desert dele Vamos dar uma olhada Quanto que sacamos pra ele hoje, então? Foi 57 dólares Mais 56 da Alpe Mais 55 do Agente Mais 55 da M4 55 da outra M4 41 dessa USP 63 dessa Desert E 118 dessa Desert 500 dólares no total Então ele já tinha 193 dólares na conta Porque usando o cupom Profit 193 virou 250 Ele saiu com 500 Considerando mais o depósito de 150 Então, mano 193 mais 150 343 Somando o dele com o que eu depositei pra ele Virou 500 Tá show de bola, velho A Desert que ele ganhou veio Factory New E 500 dólares em reais dá 2.800 reais Mas vamos fazer o cálculo de quanto que ele ganhou hoje no total Ele começou aqui os Profit nessa Desert Nessa Gut Gamadopla Foi 322 mais 5 O que você pegou essa porra de 12 centavos? 1,86 Ah, 2 dólar Profit é bolso, né, irmão? Tá certo Ah, é porque você tá montando o Invy Verde Peguei a visão Mano, ele forrou 1.000 dólares hoje 1.037 dólares 5.800 reais em um único dia O que a gente pegou pra ele foi 500 Outros 500 foi ele mesmo Mano, essas print stream que a gente ganhou pra ele Que foram logo 3 Não é ruim ele ter 3 no inventário, tá? Porque com essa atualização que parece que vai vir pras print stream Talvez dê uma bufada no preço dela Mano, ele pegou uma Phase 2 Deve tá linda Load 0.01 Deixa eu ver, por exemplo, na Dusty 2 Ó Sincera essa gama Doppler A Phase 2 é conhecida como Fake Emerald Que no caso, você sabe, é diferente das Doppler, né? Que a Fake Safira tem de monte Porque a Doppler Phase 4 tá super semelhante com a Safira A Emerald é bem diferente da Phase 2 Entre todos os patterns das gamas Doppler A mais parecida com a Emerald é a Phase 2 CSGO.net, cupom Profit 30% de bônus no seu depósito Já deixa eu fazer aqui no vídeo mesmo Pra galera do YouTube ficar sabendo desse sorteio que tá tendo Guys, todos os dias tem sorteio diário Por exemplo, hoje é uma M9 aquecimento de ar Sua faca aqui é 5 mil reais Então todo dia é um sorteio foda Só que tem aquela parada nesse sorteio Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Aí tem também o sorteio especial Que é uma Emerald Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Inclusive dia 15 agora já vai ser o sorteio dela Também tem o sorteio mensal Que são 140 mil reais em skins Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Só que agora, recentemente, a gente teve uma ideia super legal E eu super aprovei e botei em prática Que é o sorteio da meia-noite Ai Saulo, o que é o sorteio da meia-noite? Normalmente a gente faz próxima meia-noite esse sorteio Não necessariamente precisa ser próxima meia-noite Mas a gente faz mais ou menos nesse horário Onde todos os dias tem um outro formato de sorteio Que é o sorteio onde todo mundo tem a mesma chance de ganhar Então o cara que depositou 10 dólares Tem a mesma chance do cara que depositou 100 dólares Tem a mesma chance do cara que depositou 1000 dólares São prêmios menores, porém prêmios super legais Onde aquele cara que depositou muita grana Não vai ficar chateado de ter a mesma chance de quem depositou menos Logo, os sorteios que ele tem mais chances São sorteios muito maiores E quem depositou menos fica raipadaço Pra ganhar o bagulho Legal Então, vamos lá Já vamos fazer uma plataforma aqui Que o próprio CSGONET criou pra gente Onde já verifica automaticamente Vou filtrar aqui apenas pra depósitos No dia 8 do 9 de 2024 Até o dia 8 do 9 de 2024 De 1 dólar em diante E o vencedor foi Black MK Eu venho aqui na planilha Ele ganhou uma cordame Tá na conta dele já Parabéns A verificação já é automática pelo próprio site Então a gente não tem problema nenhum com isso Parabéns Black MK E lembrando aí SGO.net Cupom Profit 30% de bônus do depósito Chama no Profit Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho